Eu sou profissional de transmitir a misericórdia do Criador para qualquer pessoa que erra. Todas que tiveram ao meu alcance, que erram, eu vou atrás. Eu fui lá dar conselho, ouvi, orei e tamo junto. A pessoa olha e fala, mas eu errei, amigo, eu não tô nem aí pro seu erro, esse é o problema seu com Deus, eu vim aqui te falar que eu tô com você. Esse é o problema dessa geração, as pessoas não entendem o que é misericórdia, porque elas não acessaram hoje de manhã. As pessoas não entendem o que é o amor, porque elas não acessaram. Você não entende sobre riqueza, porque você nunca chegou nem perto dessa ilha, bem aqui. Essa ilha, bem aqui. Sabe o que as pessoas fazem? Elas foram programadas pra correr de quem erra. Vão correr. Aí me dá vontade de tirar uma semana de folga e ficar só com essa pessoa. Só pra ela se sentir amada. Sabe por quê? Porque se é chegar do reino, o reino é manifestado através do sua vida. Eu falo pra você, você quer acessar esse aqui? Só tem como, só tem um jeito. Tem que escavar. Tem que quebrar a cara. Tem que testar. Porque o X da riqueza tá aqui, ó, na minha cabeça. Corta pro lado de cá. O X tá aqui, ó. Talvez na sua tá um pouquinho pra cá. Engraçado é que vários lugares, poderia Deus colocar o mesmo tanto de ouro em cada nação, mas ele não colocou. Tem lugar que tem muito ouro, tem lugares que tem muito nióbio, tem outros lugares que tem muita bauxita, tem outros lugares que tem... Como é que é aquele negócio da lâmpada, que põe dentro da lâmpada? Lítio, bateria. Tem lugares que tem um deserto inteiro de lítio. Tem lugares que ele colocou diamante, igual na África. Não tem lugar na Terra que tem mais diamante que a África. Aí você fala, ó, Pablo, por que que ele fez isso? Ele deu riqueza pras nações. Anota isso aí. Anota assim, ó, riqueza para as nações. Por que que ele deu riqueza para as nações? Você tem que entender. O povo de Israel ele entregou nas mãos. Por isso é o povo mais rico da Terra. Uma nação com 18 milhões de pessoas é dona de 55% do globo terrestre. Por que que eles são ricos desse jeito? É simples. Deus pegou a riqueza do país mais rico da Terra e deu na mão deles. Toma. Deu toda a estratégia para vencer a guerra, deu tudo na mão deles e falou, toma aqui, ó, vou dar os princípios só às mãos. Toma, vai embora. Não tem como ninguém combater judeu. Não adianta você ter raiva de judeu. Ah, morte aos judeus, deixa eu te falar uma coisa. Não existe isso. Vocês podem acabar com todo mundo, matar 6 milhões deles. Eles vão prosperar mais do que os goonies, mais do que os gremlins. Se jogar água, se jogar fogo, eles vão cada dia mais. Porque Deus deu os códigos para eles. Mas ele dá as nações, ele deixou escondido. Deixa eu contar um segredo para você que você vai passar a mão. Israel não tem petróleo. Você sabia disso? Sabia disso, Elisâncio? Israel não tem petróleo. O que significa isso? Eu vou te contar. Como que pode o povo mais rico da terra não ter petróleo debaixo do solo deles? Eu não sei se às vezes você estava meio chocado com isso, mas isso me chocaria se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Israel não tem petróleo. Você nunca ouviu falar nada de petróleo de Israel. O que que Israel tem? Israel tem deserto. Israel tem mar. Israel tem perseguição. Ai meu Deus. Israel tem gente morando dentro do templo deles. E Israel continua prosperando. Porque um dia um cara entrou nisso aqui, chama Abraão. E ninguém quebra isso aqui. Como que pode a nação que tem os caras mais poderosos da terra não ter petróleo, não ter a quantidade de água doce que a gente tem, não ter esse tanto de minério que a gente tem, e ser o povo mais rico da terra. É muito simples você entender. Entrou nesse fluxo, não tem volta. E eu fico te perguntando, por que que o mundo árabe quer pegar Israel de quem é titular? Sendo que é uma terra que não tem petróleo. Sendo que é uma terra que é cercada só de água salobre. Eu vou te contar aqui que é o problema de Israel. Israel chegou num deserto, eles aprenderam a cultura, a agricultura. Sabe o que aconteceu? Israel planta no deserto. Foi eles que ensinaram o mundo a plantar no deserto. Israel pegou aquele tanto de água salgada, eu já bebi essa água que eu estou te falando, já fui lá. Israel pegou quem que criou a máquina que tira sal da água do mar e transforma em água potável para beber. Israel. Israel tem um problema, você vai anotar o código dos israelitas. Eles não estão nem aí para o problema. Eles são a solução de qualquer problema que existe. eles têm essa cultura. Isso é riqueza. Qualquer problema que você trouxer na minha frente, eu vou resolver. Foda-se qual problema que seja. Chega a ser vergonhoso, qualquer executivo meu, qualquer sócio meu, qualquer amigo meu, falar, chegar, não dou conta, é assim, eu pego uma caneta, toque, 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 faz isso. O Junésio está com um problema, a mãe dele está aqui me vendo. O Junésio está com um problema, ele sentou na minha mesa. Eu não sei se eu faço isso, eu fiz assim, esse aqui. Chega a ser triste, a velocidade soluciona o problema, porque eu peguei os códigos desses caras. Acho que eu vou escrever o livro dos códigos dos judeus. Esses caras viram água salgada, eles não reclamaram. Eles criaram a máquina, ninguém criou essa máquina, por milênios. O povo de Israel criou essa geração. A máquina que converte água salgada em água doce. Água potável para beber. Eles viram o deserto, ao invés de reclamar com a maioria das pessoas, eles criaram uma cultura de plantar onde? No deserto. E mesmo não tendo coisas poderosas, eles começaram a desenterrar de dentro deles. Eles começaram a desenterrar de dentro deles, e não da terra. Eu quero que vocês entendam isso. O que que Israel fez? Israel, que tem o infinito instalado dentro daquela cultura, dentro daquelas pessoas, e nas gerações atuais, inclusive que o pacto nunca foi quebrado. Eles fizeram o quê? Eles tiram a riqueza de dentro deles, e não do petróleo. O que eu quero que você pegue muito rápido é, se você não acessar essa riqueza, não há instrução, não há ferramenta, não há nada que faça você acessar a riqueza. Você vai ser uma pessoa, se você me permitir, na sua morte, eu queria fazer um desafio com você. se você não acessar a riqueza, eu queria ir com esse canetão lá, e falar assim, na sua lápide, escreva isso aqui na sua lápide. eu queria a sua autorização, que se você não fizer nada com esses dias que você está vivendo comigo, eu queria a autorização sobre fazer isso aqui na sua lápide. Me deixa fazer isso aqui, por favor. Eu acho que eu vou criar uma empresa, só para registrar isso aqui, em lápides de pessoas que não entenderam nada que eu falei. Assim, aqui, não, foi, desenterrado, nenhuma, riqueza, pelo contrário, eu quero escrever isso aqui aqui não foi desenterrado nenhuma riqueza pelo contrário tá tudo enterrado aqui tudo já me falaram assim Pablo, o lugar mais rico da terra, onde que é? no cemitério anota aí atualização o lugar mais rico da terra é da mente de alguém que pensa, de alguém que sabe quem essa pessoa é em Deus o que que Deus chamou, o propósito e o que que é identidade, o que que essa pessoa vive em transbordo, não tem fim o lugar mais rico que existe é nisso aqui ó, olha aqui vamos ver se eu consigo te provar matematicamente ou não, ainda que morra viverá você entende o que eu tô falando ou não? ainda que morra viverá aquele que crê em mim como diz as escrituras ainda que morra infinito quando você acessa o infinito já era aí você pega isso aqui ó eu vou deixar essa lábide prontinha pra você colocar lá porque eu sei que a maioria de vocês vão fazer o que? não vão desenterrar eu vou deixar essa lábide prontinha eu vou deixar essa lábide prontinha eu vou deixar essa lábide prontinha